Quem aí nunca se sentiu desmotivado na hora de estudar que atire a peneira-pedra? Ai, ai, ai. Quem aí... Lá vai. Vamos lá, pô. Seriedade. Não sei o que é que eu tô rindo, cara. Quem aí nunca se sentiu desmotivado em algum momento nos estudos que atire a peneira-pedra? Porque é absolutamente normal falar de coisas, meu amigo. Estudar não é algo natural. Já parou pra pensar nisso? Que não é normal você sentar na sua cadeira e por meses, quiçá anos, ficar lá sentadinho estudando matérias, assuntos que você muitas vezes não gosta, que você gostaria de estar fazendo outras coisas, não é verdade? Você gostaria de, sei lá, de estar jogando bola, de estar viajando, de estar na internet jogando, assistindo séries. Isso é absolutamente normal. Agora, meu amigo, se você quer ser aprovado em concurso público, você vai ter que superar isso. Você não pode poder deixar essa desmotivação fazer você não estudar. Não é verdade? Então vamos lá. A gente precisa ser adulto. Nem tudo que a gente faz na vida é aquilo que a gente quer, né? Se a gente só estivesse fazendo aquilo que a gente gosta, só que tivesse que fazer as coisas que a gente sente prazer em fazer, a gente nunca ia atingir nada, tá bom? Nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com você três coisas, coisas que são muito importantes aí na sua vida, que você precisa ter, que você precisa internalizar, e que com certeza vão fazer você se sentir mais motivado, tá bom? Então, ó, se você tá chegando agora, se você é a primeira vez que você tá no canal, já se inscreve, porque é que tem muito conteúdo foda no canal pra você que tá estudando pra concurso público. E pra você que já tá aqui, cara, não custa nada, né? Destrói o like aqui abaixo, porque muitos de vocês assistem nossos vídeos e não deixam nenhum like. Não faz isso. Dá trabalho fazer esse vídeo aqui pra você, né? A gente custe muito, a gente só te pede isso. Se inscreve, deixa o like, e vamos pra mais um vídeo mesurado. E a primeira coisa que você deve ter, meu amigo, pra ter motivação nos seus estudos, é propósito. Você precisa ter um propósito maior do que você para te motivar nos momentos difíceis do teu estudo. Porque se você estiver estudando, só porque, ah, eu quero estudar, é porque eu quero ser um sargento, eu quero ser um oficial. Cara, isso não é um propósito forte o suficiente. Ah, é porque eu quero vestir a parda. Não, isso não é um propósito forte o suficiente. Sabe qual que era o meu propósito na época que eu estava estudando o concurso SPC? Era porque eu abria a geladeira da minha casa e só tinha água, só tinha cuscuz, e tinha pouca comida. E as contas estavam chegando, e a minha mãe estava com depressão, e eu precisava fazer alguma coisa pra minha família sair daquela situação. Você entendeu qual que era o meu propósito? Você entendeu a profundidade disso? É muito maior do que simplesmente, ah, é porque eu quero ser um oficial. Cara, ligativo. Eu quero dar uma melhor condição de vida pra minha família. Você tem que ter um propósito grande, forte, profundo como esse. Porque se você não tiver, nos momentos de dificuldade, sabe o que você vai fazer? Você vai desistir, você vai ficar procrastinando, porque você não tem motivo que faça você agir. Uma motivação, um motivo pra ação. É isso, meu amigo. Então, qual que é o teu propósito? Deixa aqui nos comentários, fala pra mim o que é o teu propósito. Não vem falar, cara. É porque eu sempre sonhei em ser um militar do exército. Eu sempre sonhei em ser um policial. Cara, isso é muito vago. Eu quero que você seja mais específico, mais profundo. É porque eu quero dar uma melhor condição de vida pra minha família. É porque eu quero ajudar minha mãe a pagar as contas. É porque eu quero ajudar meu pai. É porque eu quero dar um futuro melhor pros meus filhos do que eu tive na minha juventude. Eu quero que você pense em algo assim, em algo profundo. Porque é isso que vai te manter nos momentos de dificuldade. É o seu propósito. A primeira coisa que você tem que ter para se manter motivado é propósito. E a segunda coisa, meu amigo, que você precisa ter, além do seu propósito, que vai te manter motivado, é disciplina. Tenho certeza que você sabe, né, que disciplina é diferente de motivação. Disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito quando tem que ser feito, independente de você querer ou não. E motivação é algo que tem que ser usado altos e baixos. Tem dia que você vai estar motivado, tem dia que você não vai estar motivado. Porém, há um poder muito forte na disciplina, que é o quê? Quando você consegue se manter motivado por bastante tempo, você consegue também usar isso para te motivar. Quando você consegue ficar disciplinado por bastante tempo, né, de forma constante, você consegue usar isso para se motivar. Deixa eu te dar um exemplo aqui, né? De repente, você começou a treinar na academia, né? Você sempre quis, você estava um pouquinho assim do peso, e aí você começou a treinar na academia. Se você tiver a disciplina de todo dia ir lá, fazer o seu treino, mesmo quando você não quer, se você começar a ver os resultados, a ver o seu corpo mudar, daqui a pouco as pessoas estão falando para você que você está melhorando, isso vai te ajudar a se manter motivado. Então, a tua disciplina vai criar motivação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o poder que existe nessa consistência em ser disciplinado? Além de você ter um propósito forte, você precisa ser uma pessoa disciplinada, afinal de contas, você quer ser um militar, não é verdade? Você quer ser um policial, você quer ser um militar das Forças Armadas, então a disciplina vai fazer parte da tua vida, sempre, a partir do momento que você ingressar em uma escola de formação, a partir do momento que você vestir uma parte, use o poder da disciplina para também criar motivação na sua vida. Isso é totalmente possível. Porque quando você se torna uma pessoa disciplinada, naturalmente, você vai se tornar uma pessoa mais motivada, porque você vai ver o seu progresso com mais facilidade. E, aliás, isso tem tudo a ver com a terceira coisa que você tem que ter, que é a gratidão. Muitas vezes a gente fica desmotivado porque a gente não consegue ver que a gente evoluiu pra caramba. Então, por exemplo, você, de repente, está lá estudando trigonometria e não está aprendendo. Você sempre foi um aluno ruim, teve uma base péssima, você está lá tentando aprender trigonometria e você não consegue. E aí você fica desmotivado, você fica puto, você fica bolado, pensa em desistir. Só que você esquece de agradecer que você foi uma pessoa motivada, disciplinada e que você aprendeu. Você aprendeu exponencial, você aprendeu triângulos que você não sabia, você aprendeu diversos assuntos de outras matérias que você não sabia, você agora sabe fazer uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau, você agora sabe ler um texto em inglês. Então, você esquece de todo o progresso que você teve, você não é grato pelo aquilo que você construiu e que há dois, três, quatro, cinco meses atrás você não tinha e você simplesmente olha pra aquilo que você não está conseguindo fazer. Pra se manter uma pessoa motivada também, seja grato. Agradeça, pô, eu não estou conseguindo aprender trigonometria. Mas olha quanta coisa eu sei de história agora, olha quanta coisa eu sei de geografia, olha só, consigo ler textos em inglês, olha como eu sou uma pessoa mais disciplinária, eu estou fazendo atividade física todo dia, eu sou aluno lá do Litimia, eu participo das mentorias toda semana, olha que legal, né? Então, beleza, eu também vou aprender trigonometria, eu só preciso me esforçar mais, eu só preciso, de repente, olhar isso aqui com outro olhar, de outro ângulo. Eu vou pedir pra alguém me ajudar, eu vou pedir pra outro cara no curso pra ele me ajudar nisso aqui, lá no grupo. Quando você percebe, você já fez um monte de coisa, você naturalmente se motiva pra atingir mais coisas, você naturalmente torna-se uma pessoa mais motivada. Então, essas três coisas que eu tô trazendo pra você, elas são interligadas. O seu propósito, a sua disciplina, e o que você vai fazer ali com aquilo que você já sabe, a sua gratidão, tudo isso tá interligado. E tudo isso, essas três coisas, o seu propósito, a sua disciplina, e a sua gratidão, vão fazer você se tornar uma pessoa mais do quê? Mais do quê? Mais motivada. Naturalmente você vai fazer isso. Isso não quer dizer que você não vai ter momentos de altos, e baixos, isso não quer dizer que você nunca vai se sentir motivado, tá certo? Você vai, em algum momento, se sentir motivado sim. Porém, você tendo essas três coisas, o seu propósito, sendo uma pessoa disciplinada, e também sendo alguém que agradece tudo aquilo que você já fez, certamente você vai conseguir se tornar uma pessoa mais madura mesmo, uma pessoa menos suscetível a esses altos e baixos emocionais. Beleza? E eu realmente espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você que ele tem te ajudado. Torne-se uma pessoa mais grata, torne-se uma pessoa mais madura, mais disciplinada, e torne-se também alguém que tem um propósito. Construa o seu propósito, coloca aqui nos comentários, coloca no papel, na sua frente, todo dia quando você vai estudar, qual é o seu propósito. Então, tem isso. Com certeza absoluta vai te ajudar nos seus estudos. Muito obrigado pela tua atenção, e espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado, tenha feito sentido pra você. Fala pra mim nos comentários se fênis, o que você achou, e até a próxima. Fala missão.